Nós temos aí já mais um round, vamos colocar assim, daquela guerra política e administrativa lá em Paulínia. O que aconteceu, né? A justiça agora deu, pelo menos, a primeira batalha judicial. O prefeito interino de Paulínia, Duca Zelato, venceu. A justiça determinou que ele permaneça no cargo e, ao mesmo tempo, no despacho, o magistrado disse, olha, e o postulante ao cargo de prefeito, o atual presidente da Câmara, conhecido como loira, pare de tomar atos como se prefeito fosse. Vamos conversar melhor com a Lucimeire Ramalho, que está acompanhando esse caso aí desde o início e tem outras informações, ela está lá, em frente ao passo municipal de Paulínia. Oi, Lucimeire, boa tarde, as suas informações. Oi, Sena, boa tarde a você, boa tarde a Zezé e a todos. Olha, parece que a situação começa a se resolver, viu? De acordo com a justiça, então, fica no cargo Duca Zelato, né? A justiça entendeu aí que o cargo não estava vago, que era o que estava brigando aí o loira, que o cargo estava vago e ele, como foi eleito aí o presidente da Câmara, deveria ocupar este cargo. Mas, segundo a justiça, segundo o que já tinha indicado também o Ministério Público, não entendeu que o cargo estivesse vago, já que o Duca Zelato assumiu lá em novembro, quando o Dixon de Carvalho deixou a Prefeitura. Então, neste caso, sem o cargo vago, Duca Zelato, de acordo com a justiça, permanece no cargo até que novas eleições sejam realizadas e, para isso, não há um prazo ainda. O que aconteceu de novidade hoje também, Sena, foi uma conversa do Duca Zelato com a imprensa, né? Desde que começou essa confusão na semana passada, ele não havia ainda se pronunciado. Hoje, convocou uma coletiva de imprensa, os jornalistas vieram aqui para a Prefeitura, nós conseguimos conversar com ele, ele passou algumas informações, a situação, né? Essa disputa aí pelo gabinete, diz que vem trabalhando desde que assumiu em novembro e, mesmo com essa situação, ele continuou desempenhando todos os trabalhos como prefeito do município. E afirmou também, falou um pouquinho, dessa briga toda que tem por aqui, né? De um prefeito assume, tem um grupo que vem e que quer pegar no pé daquele prefeito da vez. Ele comentou um pouquinho essa situação de incerteza e esses vários prefeitos que já assumiram o município. Vamos ouvir. Quem mais sofre com tudo isso é o povo, né? É a cidade aí, é a população. E, infelizmente, aqui é de praxe. Um prefeito assumir e outro grupo que ficou de fora aí tentar barrar os andamentos da cidade, enfim, ou por motivo judicial ou por política, acaba aí prejudicando demais a cidade. Olha, Senna, o prefeito Duca Zelato afirmou que vai continuar os trabalhos dele normalmente, trabalha nesse momento para redução de contratos aqui na prefeitura, trabalha também para redução de 117 cargos que ele quer diminuir também para economizar um pouco de dinheiro na prefeitura. Durante essa coletiva, ele comentou ainda a situação complicada que a prefeitura viveu nos últimos dias, né? Por causa dessa briga toda aí para ver quem assumiria o posto mais alto aqui da cidade de Paulínia, né? A prefeitura acabou tendo algumas contas no banco bloqueadas a pedido do Loira, né? Que estava aí querendo assumir o cargo de prefeito aqui. Ele falou que, inclusive, ficaram algumas contas sem pagar. Tem algumas contas em atraso aí que ele vai ter que correr atrás do prejuízo agora para resolver essa situação. O que pode voltar a movimentar ainda um pouco mais esse cenário é o fato de que ainda cabe recurso nessa decisão da Justiça, né? De manter o Duca Zelato como prefeito aqui do município. E o Loira já informou por meio da assessoria de imprensa que não concorda com essa definição aí do juiz e que vai entrar na Justiça e que vai recorrer dessa decisão, viu, Senna? Então, próximos capítulos dessa novela podem ocorrer aí nos próximos dias. É, Lucimeira, ainda vai longe, viu? A gente conhece a política, os bastidores de Paulínia, nenhum grupo quer largar o osso. Essa é que é a grande verdade. O negócio vai longe ainda e a gente sempre torce para que as coisas se resolvam rapidamente para dar tranquilidade política, administrativa e jurídica para a população. Obrigado por enquanto, Lucimeire. Terrível a situação, né, Zezé? Ai, graças a Deus que pelo menos já tem essa decisão, né, Senna? Porque, sinceramente, não dá, né? Coitada dessa cidade, coitada dessa população. E essa história de a conta bloqueada, que isso, gente? Nossa Senhora. É muita coisa, né? Mas, enfim, ainda bem, tomara que continue assim, forever and ever and ever, até a eleição. Pronto. Você me lembrou de uma música dos meninos aqui, devem conhecer. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Essa é a mais moderna, Zezé. Poxa. Tava pensando no Demi Rosso. Nossa! Nossa! É bem mais antiga. Daqui a pouco o menino põe um trechinho aqui pra gente lembrar.